Na cozinha tem ela, minha querida Fernanda, trazendo uma receita deliciosa aqui pra gente, e deliciosa de verdade. Esse bolo aqui é um dos queridinhos, assim, acho que da maioria das pessoas, porque tem gente que ama bolo, tem gente que ama pudim. Bolo pudim. É o bolo pudim de chocolate. Delícia, gente. Olha só, já já você vai acompanhar o passo a passo aqui, junto com a gente, o nosso bolo pudim de chocolate, que tá sensacional, viu? Adoro. Esse é difícil? Fácil? Como é? Ele é uma receita bem fácil, uma receita que dá pra você fazer tanto no liquidificador, como só na mão mesmo. É? É. Gente, eu adoro. A gente tá trazendo, ultimamente, muitas opções pra você fazer bolos no liquidificador, né? Então, já anota aí a nossa cartelinha da receita, pra você compartilhar também e fazer em casa, pra começar a semana com uma receita bem deliciosa. Olha aí, uma xícara de açúcar, uma e meia de água, é isso? Isso. Água? Água pra fazer a calca. A calda do pudim, gente. Meu Deus do céu, pro pudim. E aquele pudim do gato, né? É. Aí você pega, faz a caldinha todinha, no lugar de você jogar água natural, jogar ela já fervidazinha, ela aquecida. Ah, é? Por quê, Fernanda? Porque aí ela não vai estar tanto aquela cristalização, que já vai estar mais ou menos... Do caramelo. Já vai dar na temperatura do caramelo. Tá vendo aí, gente? Ó, tem um leite condensado, a mesma medida de leite, três ovos e três colheres de leite em pó. Bom, aqui a gente já começou a fazer o caramelo. O caramelo, já. Começou no caramelo, já coloca aí no caramelinho. Pronto, então, deixa eu dar um pulinho aqui na minha cozinha, pra ver como é que tá o nosso... Eita, mas demora, hein, Nanda? Demora. Olha só, demora pra fazer o... Mas quando é em casa, nós coloca no fogo mais alto que tiver e vai desmanchando, que aí desmancha mais rápido. Ah, então tá. E a massa do bolo, Nanda? A massa do bolo, ela é uma massa de óleo. Aham. Que ela vai o coisa... O leite. E? Vai o leite, o cacau. Se você não tiver o cacau, pode substituir pelo achocolatado sempre. Um óleo. Entendi, ó, já tá derretendo aqui. Já tá derretendo. Já tá derretendo. Ó, delícia. E o pudim, pra quem não sabe fazer... Então tá, vai lá, Dani, deixa eu fazer o... Eita, eu quero ver como é que vai ser essa mistura. Ó, deixa eu dar um pulinho aqui na cozinha. O que é que você tá aprontando por aí, Nanda? Já começando o bolo. Coloquei já pra fazer o pudim no leitificador. Olha aí, gente, já colocou o caramelo na forma. Tá aqui, muito bonito. E vai agora bater o pudim. A receita parece que vai tá errado, viu? Ai, é. Quando você faz, você fala o que foi que eu fiz. Aí o leitificador, você colocou o quê? Coloquei o leite condensado, três ovos, o leite líquido e o leite em pó. Aí é para o pudim. É para o pudim. Gente, ó, e o pudim dela é diferente, né? Ó, o pudim dela é diferente. O que que tem aí de novamente, Nanda? O leite condensado, o leite líquido, três ovos e o leite em pó. Ah, você colocou o leite em pó. Meninos, abre a câmera pra gente mostrar aqui o liquidificador pronto. Tá aí o liquidificador. Você colocou o leite em pó? Não sabia como... Eu nunca tinha visto colocando o leite em pó. Porque aqui eu coloquei o leite em pó, mas ainda eu coloco o creme de leite, porque eu gosto dele mais quatro leites. Aí é uma receita minha mesmo. Ah, então tá, então tá. Se é assim... Ó, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. O que que você aprontou já por aqui, Nanda? Ela é dessas. Já bateu aí o nosso pudim delicioso, né? Vamos colocar no forno. Já vai colocar no forno. Quanto tempo de forno aí ele é... Não, nós ainda vamos fazer a massa do bolo e jogar ele dentro. Ih, é? É... Aí é onde eu te falo que o povo pensa que vai dar tudo errado. Gente, então quer dizer que é assim que funciona? Bota tudo junto? Sim, bota tudo junto. Aí eu já coloquei aqui o ovo e açúcar. Vamos bater bem. Ovo e açúcar. Aham. Até derreter bem o açúcar, né? Isso? Isso. Aí nós já pode incluir o leite. Gente do céu. Então quer dizer que é tudo misturado? É tudo misturado. O óleo. O óleo. Leite, óleo. Receita com óleo. Quando o bolo vai óleo, o bolo ele absorve mais a calda. Se você quiser fazer só a receita do bolo de chocolate e colocar uma calda bem molezinha por cima, ele vai absorver bem. Vai ficar aquele bolo bem molhadinho que o povo gosta. Dona, então quer dizer que a gente vai colocar tudo na mesma forma? Tudo na mesma forma. Meu Deus. Aí vem a pergunta. Será se vai dar certo essa mistura? Aí vem a pergunta. Justamente. Mas dá. Vai dar certo essa mistura, Ana? Olha aí, ela prova viva. Então tá aí, ó. Então já vem, faz essa receita e compartilha com a gente também, tá? Ela já tá fazendo ali a massa do bolo. Massa pronta, Fernanda? Massa pronta. Aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer isso. Que é onde o povo pensa que não vai dar certo. Que isso, meu Deus. Como pode? Nossa Senhora.